Enxenta aí, vai sair o povo aí? Você acha que vai sair? Tem que sair? Não vai nada, esse povo aí é teimoso demais, a gente fala não adianta, né, meu irmão? Vamos ver onde vai as consequências. Mas do jeito que vai aí, a situação, a água já está na porta, né? Está 2.300, mas 300 não vai muito longe, não. Rapaz, não é bom confiar não, né? Às vezes ele diz 2.300, às vezes é mais, né? A situação não está boa, não. A água está na porta. Os moradores são tudo mergulhador, mergulhador. Não sabe nadar, né? É. A situação aí, onde está o rio já? A gente põe a barraca ali em cima. A situação aí. A gente põe a barraca ali e olha o rio. O negro d'água já está pela cintura. O compadre negro d'água. Olha lá, a situação. O mercado está cheia. Aparece a bomba aí, né? Nenhum risco, não. Tudo cheio, já. Chegando nas casas aí, ui. Água do rio, hein? Tá. Eterno é Valdo Alves